Boa tarde a toda a população de Ibaratama. Hoje Ibaratama completa 32 anos de emancipação política, uma data muito especial para a gente, mas que agora estamos enfrentando essa pandemia. Infelizmente não podemos comemorar do jeito que queríamos, junto com nossas famílias e nossos amigos. Esse vídeo hoje tem um caráter especial, que é relacionado ao coronavírus. Por quê? Ibaratama teve 22 pacientes notificados. Desses 22, 13 já tiveram exames negativos, foram descartados como caso. 3 ainda estão aguardando os exames e 6 foram confirmados, coronavírus positivos. Infelizmente já tivemos um óbito, que o paciente estava internado no Hospital Regional do Sertão Central e dos outros 5, 2 estão sendo acompanhados ainda. Por quê 2 só? 3, a boa notícia agora, 3 já estão confirmados como curados, porque conseguiram isolamento, como foi orientado, e já estão assintomáticos há mais de 72 horas. Isso caracteriza a alta clínica e nós médicos damos a alta ao paciente. E isso a pessoa pode continuar subindo normalmente, mantendo o isolamento social como todos os outros. Não só quem teve ou quem não teve coronavírus. todo mundo tem que ter isolamento social. E a gente vê que a nossa cidade não está sendo respeitada, assim como aqui e em outros municípios, que medidas mais rígidas estão sendo tomadas. Nós tivemos também uma reclamação de algumas pessoas que foram espalhadas, que a pessoa tinha um caso, que foi confirmado como caso e os delíveres da cidade passaram a não mais entregar alimentação para essas pessoas. não só o delíveres como o supermercado. E isso é um pouco desumano, porque essas pessoas também precisam continuar suas vidas. A gente pede que caso seja feito pedido e entregue, porque tendo as medidas necessárias, álcool em gel, higiene das mãos, usando máscara, não precisa ter o contato direto da pessoa para deixar na porta. E é isso, esse vídeo hoje foi mais para falar sobre isso. Nós temos 3 pacientes que já estão curados e esses pacientes podem continuar subindo normal, que não tem mais perigo de transmitir a doença. Muito obrigado a todos. A gente espera que entendem. Vamos cumprir o isolamento social. Muito obrigado.